Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Carol's back na área aqui com mais Hearthstone. Voltamos aqui para enfrentar o Nidok, Nitoge, acho que alguma coisa assim provavelmente vai ser a Hagatar contra o Nitoge, que pelas falas iniciais parece ser um dragão muito difícil. Então eu também não vi como é que funciona a luta, eu simplesmente só desloguei e falei assim, depois eu volto a gravar e aí agora eu estou enfrentando ele, então o bagulho vai ser muito caótico, tá? Então vai ser foda. Ah é o Agatar, entendi, acho que não vai ser muito difícil não. Xamanzão bolado, já temos chuvas de sapo ali, que é... Tá, não, não quero tomar. Galera, é... Tem uns colegas meus que... Uns colegas do canal também que... Fala assim, caramba Carlos, pô cara, você deveria fazer mais vídeos de ranqueadas, você deveria fazer mais... Deixa eu ver, adicione um... Epa, já vou começar aqui já. Você deveria fazer mais vídeos de ranqueadas, pra mostrar como é que você é na ranqueada. Eu e minha defesa, confesso que existe uma diferença entre você gostar de jogar o jogo e você saber jogar o jogo. Tudo que eu sei do Hearthstone, tudo que eu trago aqui pra vocês... Deixa eu ver o que eu vou trazer aqui. Transforma um Lakaio aliado em um Lakaio que... Então, o que eu tava falando, é... Existe uma diferença, né, no que eu tava falando, de tipo... Ah, eu ser um cara bom e eu gostar. Todas as paradas que normalmente eu trago aqui, eu vou um Lakaio... Isso vai ser ótimo. Tá, aham, aham, restaura o poder heróico. Não, ainda não. Repetindo nesse turno, evoke faz. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer. Primeiro eu vou derrotar esse. E aí eu vou transformar. Caraca, foi bom esse, hein. Foi boa a transformação. Então, tipo assim, tudo que eu realmente sei do Hearthstone, é pela quantidade de tempo que eu vou jogando Hearthstone. Não quer dizer que eu sou top. Depois eu vou trazer um vídeo aí, os decks que eu uso. Que vocês vão ver como são decks que não são muito fortes. Entendeu? Eles não são muito fortes, mas eu gosto muito de jogar com eles. Eu vou, num próximo vídeo aí, eu trago pra vocês os decks que eu mais... Coisas que é o que a galera pede mais. Cara, com os decks que você joga, enfim. Vamos continuar o vídeo aqui e depois eu trago os decks aí pra vocês. Transformar um Lakaio. Aleatório que custa 3 a mais. Cara, aqui já é certeza de eu tirar um lendário daqui. Já é certeza. Estar a vida do... Isso que é meio caótico. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou morrer aqui nessa transação? Não vou. Mas eu vou... É, então eu tirei um lendário daqui. Bom, enfim. Tipo... Ah, vamos ver, né, cara? Vamos ver agora essa parada aí. Chuva de sapos, ainda não. Comprei dois cards, sobrecarga, também não. Transforma um Lakaio num Lakaio que custa 1, 3 ou mais. Mas, cara, tá 5 isso daqui, né? Eu não morro aqui nessa batalha. Então eu vou ver o que que vai fazer. Sempre que esse Lakaio receber dano, evoque. Isso é bom, cara. Bom, mas perigoso ali. Eu podia puxar ele pra minha mão de volta. Mas eu tô com medo do... Bom, enfim. Eu não vou poder usar mesmo. Vou fazer isso aqui. Opa, essa carta é boa, mano. Essa aqui. Bebe vida. Opa! Isso é bom. Tá, a gente vai trabalhar nessa ideia aqui, ó. 5, 4. Tá, eu vou trabalhar aqui, ó. Aqui. Aqui. Aí é que eu venho aqui. Fênix não é muito boa. Não me ajudou em porra nenhuma. E eu acho que ele vai morrer agora. Literalmente me ajudou em nada, cara. Nós dois... Vamos ver agora. Isso aqui é bom, hein? Eu acho que eu consigo usar duas vezes agora. Bora ver? Bora ver? Como eu consigo? E ainda sobrevive, ainda. Consigo? Consigo. Vem lendário. Ah, mano. Aí você não me ajuda de jeito nenhum. Isso não parece ser uma luta muito difícil. Ainda não entendi como é o combo do inimigo. Eu já ia falar merda, mas o cara já me deu um radogen aqui. Esse bicho vai ser crucial pra gente usar ele agora. Não tem nem como. Eu literalmente ia lotar isso daqui, mas como a gente tá ganhando com ela, mano... E... Ela é caótica, mano. Essa é a carta mais crucial pra esse combo aqui. Deixa eu primeiro atacar. Depois eu dou update nela. Não, então... Melhor não. Agora sim. Galo X. Enfim, cara. O próximo efetivo que você usar nesse turno custa 3 a menos. Eu podia jogar chuva de sapo, mas como o meu campo já tá cheio... Cara, esse combo é caótico, hein, cara. Bem caótico. Nossa, velho. Uns cartes pesados aí, hein. Eu acho que eu já terminei. Que eu já ganhei, já. Eu achei que fosse ser um pouco mais difícil. Acho que eu vou ficar a mão cheia agora, hein. Vamos derrotar ali? Dá 4 de dano. É bom que ele não fica puxando o cart. É, eu nem vou soltar nada porque... Ah, dava pra mim ganhar, cara. Vacilei, hein. Real, vacilei mesmo. Nossa, cara. Pesada. Bora ver o que vai dar aqui. Fiquei curioso. Mano, olha isso, cara. Pesado, velho. Que caótico, cara. Louco, velho. Só dragão potente, mano. Como é que pode, velho? Mano, que combo, velho. O cara, tipo, me deu a melhor carta possível, mano. Não tem como. Moeda de Galawix. Ah, se ele puxar... Se ele puxar... Acho que ele ia puxar um... Se o oponente controlar um dragão recebeu 4... Ai, caraca, velho. Dá muito poder. Poders. Tá, vamos aqui. Eu já podia terminar, mano. Só de raiva. Eu vou ver o que esse cara aqui faz. Coloque uma vela no seu deck que evoca... Ah, evoca ele de novo. Tá. Eu não tenho nenhum dragão na mão, então nem vou usar essa parada. Custa zero. Isso aqui já custa 10, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. 11. Tem muito que... Destruir todos os wakars, porque também tem uma missão pra cumprir, né? Mano, foi muito fácil, cara. Foi muito fácil. Eu achei que ia ser caudicamente difícil. Não sei, cara. Parece que essas aventuras, elas estão conforme vai passando, elas vão ficando mais fácil ainda. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui na última. Natália. A gente ganhou o Vento Crescente. Interessante. Caraca, ganhamos um punho de... Caraca, carta lendária aí pro pack, hein? Porra, depois que você lançar um feitiço, evoca um lakar lendário com o mesmo custo. Perca um de... Nossa, velho. Que roubado, mano. Essa hora aí não recebe dano nesse turno, hein? Tá porra. Ganhamos bastante coisa, hein, mano. Meu Deus, não vai parar, não? Nossa, cara. Depois que você jogar um card, a mais esquerda... Nossa. O que é isso? Bugou? Não, eu acho que bugou. Eu acho que esse bônus aqui não é daqui. Eu acho que esse bônus é do... Da parada do Ilida. Não, não é possível, velho. Que isso, mano? Só pode ter bugado, velho. Não, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, mano. Como assim, mano? O bagulho bugou do nada. Você ainda sabe o que aconteceu, mano? Bom, galera, eu vou tentar desbloquear aqui depois desse bug aí, velho. Essa porra vai parar até no TikTok se pá, velho. Os caras vão clipar e jogar no TikTok. Não tem como, velho. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Depois desse caos aí de tanto recompensa. Eu vou depois dar uma olhada nessas recompensas aí. Não sei o que aconteceu. Eu vou dar uma olhada depois. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve aí no canal. Deixa seu like, seu comentário aí. E... Sei lá, cara. Tá até bugado. Valeu, falou. Até a próxima, mano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho